Está na hora de me apresentar. Lance Sterling. São uns 80 gramas de pressão no nervo vago. E olha só, que gracinha. Nananeném. Lance Sterling. Um filme lendário que está sempre vestido para impressionar. Walter Beckett se formou no MIT aos 15 anos e trabalha no Laboratório Tecnológico de Inovações. Tenho tantos equipamentos para testar em campo. Por exemplo, o abraço inflável. É um dispositivo de proteção pessoal que eu desenvolvi. Eu nunca tinha visto tanto desperdício de dinheiro público. Esse é seu próximo objetivo. Nenhuma gente consegue se aproximar. Eu tenho uma coisa que talvez ajude. O nome é Disparce Biodinâmico. Imagina se eu fizesse você desaparecer. Aí Lance, olha pra mim. Olhar pra você? Eu vejo meu traseiro e a sua cara ao mesmo tempo. Isso é tão maneiro. Em breve. Sendo pombo, você vai ser um espião melhor ainda. Tem pombo pra todo lado e ninguém repara neles. Aliás, os pombos veem tudo em câmera lenta. Que demais! Mas alguém aí viu um pombo? E os pombos voam até 148 km por hora. Não me joga do telha! Ele pega o jeito. Eles estão voando. Vão! Para salvar o mundo. Vamos lá, Kimura. A coisa vai ficar feia. Tá na hora da... Só mequinha! Saudade das minhas mãos. We gotta stay! Um espião animal. Temos habilidades diferentes. Por isso somos uma dupla tão boa. Walter, não aperta muito! O que acontece no submarino? Fica no submarino. Lázaro Ramos e Thaís Araújo. 23 de janeiro nos cinemas.